A minha convidada do 4 em 6 é a Sandra Romancini. Sandra, muitíssimo obrigado. Estou muito feliz de receber você aqui. Nossa, que bom. Estou tão... Bom, eu acho que para mim, estou emocionada de estar aqui com você. Nossa, quanto tempo, né? Eu estou muito feliz. Eu fui a primeira pessoa que fez o piloto do Temperos de Cinema. Que eu me lembro até hoje. Eu nunca mais esqueci sobre isso. Porque eu nunca na minha vida tinha comido coxinha. Pode parecer uma bobagem. Mas eu nunca tinha comido coxinha. E a gente falou sobre estômago. E a Sandra fez uma coxinha deliciosa. Eu nunca mais esqueci. Nossa, bom demais, né? E o filme é incrível também. Adorei o filme do Matheus. É lindo, né? É lindo. Sandra, me fala uma coisa. No começo do programa eu falei sobre culinarista e chefe de cozinha. Existe uma diferença ou não? Você sabe que é engraçado que a primeira pessoa na vida que tocou sobre essa questão de ser culinarista e um chefe de cozinha comigo, porque eu não tinha noção de qual era a diferença também, né? Foi uma pessoa que me influenciou demais na minha decisão de continuar a carreira profissional como cozinheira, como chefe de cozinha. E essa pessoa, ela foi convidada por um evento aqui em Jundiaí. Eu estava morando aqui fazia muito pouco tempo, né? Que foi a Ofélia da Cozinha Maravilhosa. Que máximo! E é engraçado porque a Ofélia, eu não sei se você sabe, mas ela era jornalista e tinha aquele dom muito bom para a cozinha, né? E quando eles ofereceram um programa de televisão para ela, ela falou para mim, teve uma hora que eu me perdi. Eu não sabia se eu era jornalista ou se eu era cozinheira. Mas quando eu comecei a me dar bem nessa questão do programa de culinária, né? Porque ela falava culinária, falava gastronomia. Eu fui perdendo espaço para aqueles outros programas que iam vindo. E foi justamente naquele boom onde o chefe de cozinha europeus, franceses, né? Eles vieram para o Brasil, os americanos, vieram para o Brasil e estava aquele boom da gastronomia. Logo no comecinho, sabe? E ela, quando a gente, né? Eu acho que eu tive o privilégio de encontrá-la na minha vida, foi aquelas coisas assim que só acontecem por Deus mesmo, né? Não acredito em destino, não acredito que a gente faz as coisas acontecerem. Mas justamente nesse momento, ela me aconselhou. Ela falou, você tem um dom que poucas pessoas têm, que é você tem percepção gastronômica, você gosta muito de cozinhar. E uma menina na sua idade, eu tinha 22 anos na época, né? Ela falou assim, isso é muito raro, muito raro. Então, você se profissionaliza. Eu falei, mas como assim, né? Ela falou, não seja uma culinarista como eu. Vá procurar se profissionalizar. Tem muitos cursos de chefes de cozinha, onde a pessoa, ela tem, ela aprende técnicas de gastronomia. Como você gosta muito de cozinhar para muita gente, então se transforme, transforme a sua sabedoria em algo muito prático e profissional. Foi quando ela me falou do curso de chefe de cozinha do CIA Instituto Clinário Americano, que foi em Nova York, né? Que máximo. Você sempre cozinhou para muita gente? Olha, eu sou de uma família muito difícil, né? Eu fui praticamente abandonada pela mãe muito nova, então eu fui criada com o meu pai. E o meu pai sempre teve essa questão de gostar muito de cozinha. Os nossos melhores papos eram em volta do fogão. Quando eu descobri que eu podia ganhar dinheiro com isso, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu já comecei a cozinhar. Então, eu não fazia um bolo pequeno, eu fazia três bolos grandes. Levava para a escola e vendia, entendeu? Então, eu acho que essa questão de cozinhar para muita gente sempre foi muito arraigado em mim. Eu não gosto de fazer comida para poucas pessoas e não gosto de cozinhar para quem não sabe comer. Tá. Ai, olha, eu fui aprender a comer coxinha com a Sandra, hein? Eu acho assim que... Não, eu posso comer um ovo frito todo dia, uma linguicinha no bar da esquina, mas eu acho que eu tenho que dar valor. Eu assisti um filme ontem que chama O Sabor da Vida. Não é... Tem dois filmes com o mesmo tema, mas esse é um filme japonês. Uma senhora de 76 anos que vai ensinar um... Né, um... Não pode ser, um padeiro a fazer uma pasta de feijão. E ele fala assim, olha, eu nunca comi uma pasta de feijão tão boa na minha vida. Aí ele falou assim, porque você nunca tinha feito com amor. Então eu acho que tem essa questão toda de emoção dentro da gastronomia. E eu dou muito valor a isso. As pessoas não sabem respeitar a comida. Tá. E eu acho que isso é muito importante. Sandra, vamos começar o 4 em 6? Ai, meu Deus. Vamos lá? São seis minutos, quatro temas. Oh, meu Deus do céu. O que será que vai sair nesse 4 em 6? Por favor, hein? Vai ser incrível. Vai ser uma delícia, eu prometo pra você. Ai, vai ser emocionante. Vamos lá então, começando mais um 4 em 6 hoje com Sandra Romancini. Vamos lá então, brinde. Primeiro tema é brinde. Sandra, você sabe quando eu fui fazer o... Quando eu fui fazer o piloto do seu programa, a gente foi brindar um drink, alguma coisa assim, e você falou, não, eu não brindo. Por que você não brinda? Eu tenho várias questões nessa relacionada com o vinho. Principalmente, eu acho que é uma escolha pessoal, principalmente, a principal delas é a religiosa, né? Eu tenho essa questão muito decidida dentro de mim, e então, é por uma questão. Tem pessoas que fazem as suas orações na igreja perante uma imagem todos os dias, né? Eu escolhi não brindar. E tem outra questão que é... É uma questão que hoje está muito dentro da casa das famílias, o alcoolismo, né? Eu tive um irmão que morreu alcoólatra, né? E teve uma cena que chocou muito a gente. Meus filhos eram pequenos nessa época, um pouco antes dele falecer. Ele brindou com um vidro de perfume. E ele bebeu esse perfume dentro de um copo, sabe? Então, ele tinha uma mania de brindar. E ele fazia isso, e esse dia ele brincou e ele virou. Aquilo foi tão chocante na nossa vida, que marcou. E ele morreu muito jovem, meu irmão não tinha 40 anos quando faleceu. E eu tenho muito problema com o alcoolismo dentro da família, né? O meu sogro foi alcoólatra. Então, eu acho que... Não que eu não beba, eu não sou demagoga. Eu adoro tomar um vinho, gosto muito de beber. Gosto de tomar minhas, né? E mudou, e mudou, Sandra. Vamos falar de outras coisas, vamos falar de coisas boas. Segredos culinários. Você tem os seus segredos também? Tenho. Tem? Tenho, tenho meus segredos. E todo chefe de cozinha tem o seu segredo? Tem. Que é a pitada, é o momento principal ali? Você sabe que eu não sigo receita. Eu não consigo pegar alguma coisa e seguir receita. Por isso que eu não fui pro lado da confeitaria. Confeitaria é tudo muito medido, tudo muito pesado. Então, eu não gosto muito de fazer confeitaria por causa disso. É química mesmo. Qualquer coisinha que você errar, sai fora do padrão. Então, eu tenho os meus segredos dentro da área mais, mais, da gastronomia, mais salgada. Assim, não gosto muito de... E... O doce. O doce é mais complicado do que o salgado? Sem dúvida. Eu admiro uma pessoa que sabe fazer um bom doce. Doces artísticos, bolos, essas coisas, porque eu acho que é muito pequeno, muito detalhe. E eu sou uma pessoa elétrica. Mas o sal também, se você colocar demais ali... Ah, mas o sal é mais fácil de identificar. Ah, é? E dentro da confeitaria, não é só o açúcar que conta. É o fermento, também o sal, porque se você erra na quantidade de açúcar ou de sal, você mata uma massa, por exemplo. Ela não cresce, né? A temperatura. Eu acho que tem muitos fatores externos que influenciam no resultado final. E eu aprendi dentro da minha profissão, com a experiência, que você trabalhando com a cozinha quente, a cozinha de pratos salgados, você pode criar mais e você tem mais flexibilidade. Ai, mudou, mudou, gente. Dieta. Dieta? Gente, hoje em dia é mais difícil fazer dieta. As pessoas têm mais dificuldade de fazer dieta. Esse tema. Você acredita que eu nunca fiz uma dieta na minha vida? É mesmo, Sandra? Nunca. Mas hoje em dia as pessoas têm dificuldade para fazer dieta. Principalmente você que cozinha maravilhosamente bem, as pessoas estão de dieta, elas olham e falam, ah, só um pouquinho, a gente já tá assim, ó. Gente, eu faço muito evento para mulheres, muito evento em lojas, essas coisas de roupas. Eu fico impressionada com o quanto as mulheres comem. Ai, posso fazer uma pergunta super indiscreta? Você já viu gente colocar suas comidinhas, todas as que você faz, dedo de bolsa, essas coisas? Ah, mentira, gente. Já vi gente levar minhas panelinhas pequenas, garfos, facas. Meu Deus, gente. Facas. Mas vamos voltar para a dieta, gente, senão vai virar uma fofoca TV Fama aqui. E aí, hoje em dia é mais difícil fazer dieta? As pessoas têm mais dificuldade? É muito difícil. Você sabe por quê? Porque tudo é muito bom. Antigamente você cortava açúcar, cortava essas coisas e tal, era mais medicamento. Hoje é muito fitness, né? É muita malhação, o pessoal gosta mais. Mas então, eu vejo por dentro de casa mesmo, né? O pessoal, ah, não, eu separo a gordurinha, o bacon, aquela coisa. Ficou, olha, horrorizada com isso. Mas eu acho que dá para juntar as duas coisas também. Fazer uma caminhada e comer bem, né? Ah, mas tem muita coisa legal, viu? Eu desenvolvi um livro esses dias para uma empresa com 50 receitas sem glúten, sem nada de proteína animal e foi fantástico. E mudou o tema já, gente. Cinema. Vamos falar de cinema. Ah, cinema. O cinema entrou na sua vida, obviamente, antes de você se tornar uma chefe de cozinha. Você já assistia filmes? Eu sempre fui apaixonada por cinema. Mas quando você começou a assistir o filme de uma outra maneira, vendo os pratos, vendo a maneira de cozinhar, isso ajudou você também? É engraçado, porque a minha vida inteira eu fiz isso. Eu sempre olhava o que eles estavam comendo. É mesmo? E às vezes eu voltava na cena duas, três vezes. A primeira vez que eu comecei a pegar essa questão, eu não tinha videocassete ainda. Não existia videocassete. Aí é muito caro, a gente podia comprar. Mas quando eu peguei um videocassete, eu voltava nas cenas de comida para ver o que tinha dentro do prato. Que massa. Eu achava fantástico isso. E os lugares também, onde vinícolas, a massa, comida japonesa, né? Eu adorava isso, eu amava. E eu acho que apontou muito nessa questão de eu escolher a gastronomia e o cinema para o programa, que eu acho que foi muito legal. Juntou a fome com a vontade de comer, né? A Fátima, que fez um curso de cinema, e eu que amei a gastronomia a vida inteira. Mas você sabe que nós tínhamos a maratona do cinema na minha casa. Nós pegávamos dez filmes e ficávamos o dia inteiro trancado dentro do quarto assistindo o filme. Mas isso antes do programa? Antes do temperos. Então a gente ficava doze, quatorze, dezesseis horas trancado vendo filme. Eu e meus dois filhos. Que loucura isso. Eu sempre fui apaixonada. Até hoje a gente faz. Se já nós temos uma maratona no cinema aqui, nós assistimos quatro filmes seguidos. No cinema? No cinema. Gente, nem eu faço isso que sou maluco por cinema, gente? Eu sou louca. Ontem eu assisti três filmes. Que máximo. Eu sou, assim, fanática mesmo, porque eu acho que você aprende muita coisa. Esse filme japonês que eu te falei, eu assisti ontem. Agora, Sandra, o seu programa está na internet agora. Quem quiser assistir. Sim. O Temperos Cinema está na internet por enquanto. E ele está muito legal. Ele deu uma flexibilidade muito grande, porque a gente pode gravar externas, pode gravar o que a gente quiser, então eu acho que deu uma liberdade para a gente, né? E também a gente fez uma coisa mais concisa. Então eu estou dentro das receitas, a Fátima comenta os filmes, mas ficou uma coisa assim mais peticonter, sabe? Aquela coisa menor. Mas que eu acho que às vezes é mais fácil para quem está querendo pegar uma receita prática e fácil para fazer no dia a dia. Dos pratos que você fez até hoje, dos filmes, qual é o que você mais gosta? Eu sei que é difícil, são muitos programas e muitos filmes, mas algum que você lembra que foi especial para você? Olha, eu gostei muito de um prato que eu fiz com o Douglas Tufano. Que eu não... E é engraçado, porque para mim muitas vezes não é a comida, ela é muito relacionada com a pessoa e com o tema, eu acho que com o ambiente, entendeu? E o Douglas Tufano é uma pessoa fantástica, eu amei gravar com ele, como todos os convidados do programa. Tá bom que eu ia ficar com ciúme aqui, gente. Eu ia ficar com ciúme. Mas não, mas eu acho que foi o tema que ele falou sobre família, né? Que ele... O filme italiano, né? Muito italiano. E aquela coisa da família em volta da mesa me trouxe aquela nostalgia, assim. Então foi fantástico. Gosto muito do programa que nós fizemos juntos. Que bom. Quem quiser então é Temperos de Cinema. É www.temperosdecinema.com.br. Ah, tem o site, não é só o YouTube então, é temperosdecinema.com.br. Exatamente, tá tudo lá. Quantos anos já, Sandra? Quatro anos. Ai, que delícia, muito bom. Eu desejo mais milhões de anos e muitos filmes. Sandra, muitíssimo obrigado, adorei. Obrigado por ter conversado comigo, contar um pouco dessas histórias. Algumas um pouco mais tristes, mas muitas delas felizes, com certeza. Que fizeram você se tornar essa mulher que você é. Obrigado, Sandra. Eu agradeço muito, foi um prazer enorme estar aqui. Pode me chamar quando quiser.